Sobre a estreia, torcedores devem se reunir no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para acompanhar o primeiro jogo da seleção brasileira. E o repórter Luiz Turati está lá e nos traz as informações. Boa tarde, Turati. Oi, Joyce. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado no Jornal da Tarde. Por aqui já está tudo pronto para receber os cerca de 25 mil torcedores que devem vir até o Vale do Anhangabaú a partir das duas horas da tarde para acompanhar, então, a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar. O local, que fica bem no centro de São Paulo, foi todo cercado. Recebeu uma estrutura com praça de alimentação, posto médico, banheiros e também esse imenso telão bem atrás de mim, que tem 645 metros quadrados e mil polegadas. Mas aqui não vai ter só jogo, não, viu? Também vai rolar shows hoje com o cantor Gustavo Mioto e Léo Santana. Os cantores, então, que vão animar a torcida antes e depois da partida. Os ingressos já estão esgotados para hoje e para os dois próximos jogos da seleção brasileira na fase de grupos. Mas para quem conseguiu, a entrada é por lá no metrô São Bento. E além de São Paulo, as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre também receberam a mesma estrutura para que os torcedores possam acompanhar os jogos da seleção brasileira e todos de graça. Só lembrando, então, que a seleção brasileira estreia daqui a pouco, às quatro da tarde, na Copa do Catar, contra a Sérvia. E eu, como sou um bom torcedor, estou aqui, já peguei o meu acessório, como a gente falou no VT agora há pouco. Estou aqui pronto para torcer para o Brasil. Vamos ver se o Hexa vem, né, Joyce? Volto com você aí no estúdio. Com certeza. Obrigada, Turati. Bom jogo para vocês aí no Engabaú.